Ah, que delícia! Finalmente, dia 5 de outubro de 2023, dia que todo mundo tá jogando Assassin's Creed Mirage, não é verdade? Como sempre, preparamos aquele videozinho delicioso com dicas iniciais pra que você não perca tempo, não apanhe e faça coisas mais interessantes logo nas primeiras horas. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E como sempre, estar aqui é muito bom, cara, ter você como companhia mais ainda. Assassin's Creed Mirage lança hoje, dia 5, e como já falei, né, bora explicar algumas coisinhas das quais eu acredito que possa te ajudar. São detalhes que eu aprendi durante a minha primeira passagem pelo game e se te ajudar, comenta aqui no vídeo que eu vou ficar muito feliz em saber. Não se esqueça, se possível, deixar o like agora no início e também compartilhar o conteúdo com os amigos que você sabe que vai jogar o jogo. Isso é muito importante e eu agradeço demais. Bom, a primeira coisa que eu indico todo mundo fazer logo que chegar em Bagdá é abrir o mapa. O mapa, o jogo não vai começar com você em Bagdá. Você vai passar por dois arcos antes, tá? E depois sim, você chega em Bagdá. O mapa do jogo, ele está recheado de coisas para se fazer lá, mas obviamente isso não fica à vista do jogador quando você chega ali pela primeira vez. Procure todos os minaretes possíveis, faça a sincronização, porque, galera, primeiro, Embora o mapa do jogo não seja tão grande como nos últimos, acredite em mim, vai ter situações que você não vai querer andar ou fazer parkour. Você vai simplesmente ver um ponto de interesse longe de você, mas muito próximo de uma viagem rápida. Você vai querer fazer essa viagem rápida. Segundo, cada sincronia que você fizer, novas oportunidades, novos pontinhos de itens e coisas a se fazer, colecionáveis, enigmas, vão surgir no mapa. Oportunidades que você só vai enxergar quando usar o zoom, né? Mas se você não tiver feito a sincronia, eles podem não aparecer. Principalmente aí aqueles itens especiais para armadura ISO, tá ligado? Você tem que dar o zoom, você tem que ficar ligado. E, pra mim, eles só apareceram quando eu fazia a sincronia. Então, faça essas viagens rápidas todas, tá? Caras, até agora eu não achei, né, nenhum glitch, bug ou farm pra se fazer dinheiro no jogo. E sim, o jogo dá pouquíssima grana. Então, a ideia aqui é meter o louco mesmo e sair batendo a carteira de geral, tá ligado? Você sabe que no game existe a mecânica de roubo. E, caso você queira, até mesmo algumas habilidades podem ser usadas pra facilitar o procedimento, tá? No bolso da galera, você vai encontrar uma infinidade de coisas, desde dinheiro a pedras preciosas. Qualquer coisa que você roubar e não for dinheiro, é possível vender pra negociantes que são representados por esse símbolo aqui no mapa, tá? Fique nesse loop, né, de roubar e vender pra levantar uma graninha significativa e nunca ficar sem ferramentas ou mesmo sem munição, né, ou materiais pra melhoria das suas coisas. Então, não tenha vergonha. Viu lá um bolsinho, né, de moeda, tal, atrás dos NPCs? Cara, não pensa duas vezes. Vai lá e faz. Lembrando que existe uma configuração no jogo, tá? Que permite você não fazer aquele QTE, né? Caso você não queira, não goste. Existe o saque automático, o saque rápido, algo assim, você tá vendo aí na tela, pra você habilitar e não precisar fazer o QTE. Eu não indico. Eu acho legal esse lance de você errar às vezes, né, pros NPCs te xingar e tal, mas enfim. Se o lance é sempre roubar aí o máximo que puder, eu acho que vale a pena habilitar isso aqui. Fica à sua disposição e ao seu gosto também. Pessoal, o jogo, ele tá repleto de trajes, tá? E muitos baús com equipamentos e, sinceramente, eles são legais, mas não muda muita coisa no seu gameplay, não, tá? Seja traje, espada ou adaga, na minha opinião, os melhores continuam sendo o que o jogo te dá logo no início, ou seja, o traje de iniciado de Alamut. Isso porque ele faz com que você seja mais furtivo por conta dos seus atributos. Foi o único traje que eu efetivamente usei do início ao final do meu gameplay no jogo. Se você viu nossas análises, nossos vídeos, você percebeu que esse game, ele tem um foco quase que 100% em furtividade, né? E se você estiver utilizando qualquer outro traje, tiver dois inimigos próximos, você for assassinar um, o outro vai ouvir e vai te atacar. Esse traje, ele faz exatamente com que o inimigo que tá do lado não te ouça, ele pode tá colado com o outro cara. Se você tiver upado esse traje no máximo, você tá vendo ali, ó, o cara não ouve nada, 100% indetectável. Você mata o maluco do lado e dá pra matar ele também, sem que seja anotado, sem que ninguém venha pra cima de você. E, como eu falei, né, como esse jogo o tempo todo, né, pelo menos no meu caso, né, no tempo todo que eu tive no game, eu mais fui silencioso do que peito aberto tancando os outros, cara, foi excelente. Claro, existem trajes focados pra batalha, né, eu vou trazer depois um por um explicando certinho, mas se você for seguir a premissa do game, cara, você pode ir do começo até o final com esse traje aqui, mudando só a aparência, né, o figurino ali, por causa que você enjoe dessa aparência. Todavia, se você quiser caçar todos os baús, né, do game e tal, fica tranquilo que já tem um vídeo pronto no canal mostrando a localização de todos eles. E o link eu vou deixar aqui no comentário fixado pra você ir lá e eu espero que ajude. Existe um cartógrafo no game que vende mapas do tesouro, basicamente mostrando a localização de todos os colecionáveis que você precisa coletar, né, mas eu acredito que você não vai chegar no mapa com o dinheiro necessário pra comprar isso logo de cara, né, nas primeiras horas. Então, por isso, o vídeo tá ali te esperando, vai lá, usa e abusa. Se você chegou na franquia Assassin's Creed através de Origins, Odyssey e Valhalla e não jogou nenhum dos games antigos, saiba que Assassin's Creed é, originalmente, um game de ação e aventura com foco, narrativo e furtividade. Mirage, ele tá homenageando esses games do passado. Então, aqui, o melhor do gameplay não é sair batendo em todo mundo de peito aberto, e sim agir nas sombras pra servir à luz, né? Você precisa, cara, da mocó suprema aqui. Você precisa ser furtivo, você precisa ser silencioso. O jogo te dá uma porrada de ferramenta e oportunidade no cenário pra que você cumpra, né, com esse propósito. Mas, ainda assim, é preciso ter cuidado. O cenário, ele tá repleto de NPC dedo duro. E se você matar um inimigo que seja à vista dessas pessoas, elas vão reagir a isso, o que eu acho muito legal. Você precisa ser furtivo não só pros seus inimigos, como também pros NPCs. Às vezes, né, você tem que decidir se realmente vale a pena matar um NPC na mocó, ou deixar ele pra lá, ou mesmo, né, sei lá, cara, jogar uma bomba de fumaça, ver qual é a melhor estratégia pra que os NPCs do mundo não te vejam. Então, tome muito cuidado pra que você, né, já de cara, não tenha ali a sua barrinha de notoriedade no máximo e ser perseguido à toa por um dos inimigos mais cabreiros que existem no game, né? Tem um NPC, um boneco, né, um inimigo, que nada contra ele funciona. Só o bate, bate, bate mesmo. Então, assim, é difícil. Até você pegar a maneira de lutar e tal, você vai apanhar muito pra ele, tá? Então, sempre que você, né, for matar alguém, tome esse cuidado. Seja furtivo, não deixe ninguém te ver. Se acontecer de alguém te ver e a sua barrinha de notoriedade for subindo, saia rasgando o panfleto pra tudo quanto é lugar da cidade, tá? Aliás, quando você começa a ter pontos ali na barrinha de notoriedade, automaticamente olhe nessa barrinha aqui de cima, tá? Porque o jogo, ele vai começar a te mostrar panfleto em todo lugar. E aí fica fácil de você ir lá e rasgar pra diminuir a notoriedade, beleza? Mas fica a dica, repito, pela quarta, quinta vez aqui, seja furtivo. O combate do jogo, de longe, é uma das coisas mais fracas, digamos assim. Como eu acabei de falar, o foco aqui, né, a premissa do game é a furtividade. E acabaram meio que deixando o combate ali de lado, saca? Honestamente, eu até curto esse lance de parry kill, né, igual counter kill, porque me lembra muito os jogos antigos e o melhor do combate é isso. Mas bater nos inimigos que aqui não é gostoso, né? E os motivos vocês já sabem, né? O boneco parece que não recebe o golpe, você não sente impacto, aquela coisa toda. O que eu quero te explicar aqui é que o parry nem sempre é uma coisa fácil pra quem não tá acostumado com esse tipo de coisa. Pra quem joga Lies of Peace, Sekiro, vai tirar de letra Assassin's Creed Mirage, mas muita gente ainda pena com isso. Pra te ajudar, eu queria te mostrar uma paradinha, tá? Bem besta, mas eu acho que vai ajudar, porque me ajudou muito quando eu percebi. Saca só isso aqui, ó. Se você ainda não estiver familiarizado com o parry, simplesmente não use, tá? Embora ele seja a melhor solução pra matar rapidão os inimigos, não é o único jeito. Se você simplesmente locar o inimigo com o R3, né, fixar ali a mira nele, ao atacar, né, assim que ele atacar, você só precisa esquivar usando o quadrado do Playstation ou o X no controle do Xbox. Cada vez que você simplesmente só apertar esse botão, o personagem vai dar um salto pra trás sozinho, né? E o inimigo não vai te acertar, ele vai ficar horas tentando e não vai conseguir. Se você apertar o botão com o analógico pra um dos lados, saca só, né, você basicamente vai pra trás dele. Nisso, é só atacar que você vai matar ele de buenas. Aproveitando pra dizer que também dar no pé nunca é uma vergonha. Sobreviver mais um dia é o objetivo, né? Então, se você estiver cercado de inimigos e ver que o negócio não tá bom pro seu lado, meu, use o saque rápido, né, apertando o L2 ou o LT, e meta a bomba de fumaça no chão, caso você já tenha essa ferramenta. Com isso, você consegue vazar tranquilão. Aliás, fica mais essa dica aí. Das ferramentas disponíveis, se eu fosse você, eu pegava a bomba de fumaça em primeiro lugar. Porque quando você não tiver, né, alternativa, e vai apanhar mesmo, o negócio é a bomba de fumaça, galera. Põe ela no chão com o saque rápido e não tem jeito, cara. O inimigo nenhum vai te seguir, você vai conseguir escapar, beleza? Dica extra pra você que tá sofrendo mesmo, sem dó. Galil, não dá, não dá. Não consigo entrar em combate, tô morrendo. Cara, se você tem a versão Deluxe, tá? Tem um jeito pra você. As armas que a Ubisoft entregou com o traje, né, do Príncipe da Persa, mano, são extremamente quebra-jogo. E auxilia muito quem estiver começando, né? Isso porque a adaga do tempo, ela tem como atributo desacelerar o tempo por 3 segundos quando você efetuar um aparo perfeito, cara. Olha isso aí. Tá ligado? Olha, cara, é roubalheira. Mas é uma última alternativa pra você que não se dá bem no combate, tá? Nisso, quando você apara, o tempo para, né? Você ataca com a espada que também faz parte do conjunto do Príncipe da Persa. E ao matar um inimigo nesse estado de tempo parado, tempo paralisado, A espada vai fazer com que você sugue a energia do adversário te devolvendo um percentual de vida, mano. Olha que sujeira. Você usa a adaga do tempo pra desacelerar, né, o inimigo e aproveita pra descer a pancada nele. Matando ele nesse estado, pronto, você recupera a vida, mano. É uma sacanagem, né, Ubisoft? Mas ajuda, né, quem realmente não tá conseguindo sair do lugar quando entra em combate, pessoal. É uma saída, tá? Usa quem quiser. E quem tiver também a Deluxe, né? Pra te ajudar com os comerciantes do jogo, eu vou explicar o que cada um deles faz rapidinho, tá? Esse cara aqui é o Alfaiate. E ele só serve pra melhorar seus trajes. Achei estranho, mas nesse jogo é isso. Alfaiate é igual o pá traje. O ferreiro, ele serve pra melhorar suas espadas e também as suas adagas. É nele que você também consegue mudar a aparência dessas armas com o transmog. Sobre o transmog dos trajes, boa pergunta, não tem. Eu não entendi nada também, tá? Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem. Talvez coloquem no Alfaiate, né, mais pra frente, mas eu achei bizarro ter pra armas e não ter pros trajes. Enfim, no estábulo é onde você compra e também muda a aparência da montaria e da ave drone. Sinceramente, eu nunca usei, mas tá aí, né, pra você saber. Negociantes são os mercadores que vão comprar os itens, né, que você roubar nos baús ou itens de furto, né, dos NPCs, bater carteira, enfim. É aqui que você vem pra poder trocar isso aí, tá? E também é um lugar onde você pode comprar materiais de criação, alguns talismãs, um traje específico. Olha aí, esse traje, ele vende aqui no negociante, tá? Também serve pra reabastecer suas ferramentas, então esses carinhas aqui são bem importantes. E por fim, o cartógrafo que eu já falei, que é o lugar onde você pode comprar os mapas de itens colecionáveis que você ainda não encontrou no mapa naturalmente. De início, repito, você não vai conseguir comprar as coisas aqui, né, então a melhor dica é seguir o vídeo que tá no comentário fixado. Todavia, é interessante que você saiba que existe esse cara. Eu mesmo já usei pra poder encontrar uma ou outra coisa, você também pode acabar utilizando. Sobre as habilidades, galera, como eu comentei com vocês no vídeo de análise, todas são importantes. De verdade mesmo, todas elas são importantíssimas aqui. Mas se eu puder te dar uma dica, procure dar prioridade nesses três belezos aqui, ó. Porque esses caras, tá? São os responsáveis a te permitir o uso de mais ferramentas, tá? Sem essas habilidades, você não vai ter o conjunto de ferramentas completo e vai por mim. Você vai querer ter as seis ferramentas disponíveis. Cara, elas funcionam pra mais diversas situações e é legal você ter um leque grande pra decidir o que fazer numa hora ou outra, tá? Pra quem tá começando, né? Pra quem tá nas suas primeiras horas, eu acredito que essas dicas possam ajudar. Se você tiver mais dicas pra iniciantes, coloque nos comentários porque isso certamente vai agregar muito no vídeo, combinado? Por fim, a melhor dica de todas e que eu sempre dou é limpe o mapa. Não há nada melhor do que explorar, conhecer tudo, degustar com calma, ver tudo e meter o 100% na cara dos templários fedidos, né? É isso aí. Pessoal, beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu! Tchau,